Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agassi e estamos aqui com mais LEGO Marvel Super Heroes 2, a nossa maratona incrível já chega chegando, cara, com aquela voadora mitológica, POU, no like maroto e vamo lá, velhos. Estamos aqui no alto do prédio, o prédio que a gente terminou a gameplay passada fazendo aquela parada com o pú de ferro ali, ó. E vamos lá, caras, porque a gente ainda não acabou de fazer Manhattan congelada. Olha o tanto de coisa que a gente já fez aqui, mas ainda temos mais coisas pra fazer. Então terminamos essa missão aqui, a gente vai no outro prédio, caras. Por quê? Porque temos mais um enigma para resolver e o Thor e o Dentinho é a dupla, ou são a dupla mais propícia para resolver isso. Vamos lá, Thor. Ativa o Mione. Isso, rapaz, o martelo guia aonde o cara vai voar. Pronto. Que isso? Tem um jacaré aqui, fala aí, jacaré. E aí? Ei, sou eu, agente 13. Você acha que pode me ajudar a abrir esses elevadores? Agente 13, caras. Olha, tá bom, vamos tentar abrir o elevador. Tem uma suspeita crescente de que Alexander Luquin tem um cubo cósmico guardado nesse prédio. E eu só tenho que entrar para verificar. Tá, o elevador tá meio lamentável ali. A gente vai ter que chegar num ponto onde energizamos o elevador. Vamos seguir aqui a parada laranja ou amarela, para a gente ver aonde que a gente vai. Caindo aqui, a gente acenderia ele ali. Tá, peraí, peraí. Tem um L3 ali falando para a gente alguma coisa interessante. Cadê o L3? Aqui, ó. Beleza. Segure para carregar painéis elétricos com um raio elétrico. Você pode precisar carregar... Ah, cara, será que a gente consegue acertar daqui? Vamos ver, hein? Sumonemos a força dos trobões. E por Odin, pelas barbas de meu pai. E pelo peito cabeludo, o sovaco cabeludo do meu pai. A gente vai tentar energizar... Ah, tá conseguindo, cara. Tá conseguindo. Sucesso. O elevador está funcionando, minha nobre senhora. Estragou tudo. Acho que não dá para andar nisso desse jeito. Minha nobre senhora. A senhora está reclamando demais. Acabei de arrumar um elevador aqui. Opa. Temos uma... Lento, uma... Tinha uma antena aqui, né? O pessoal do prédio agora está todo sem internet. Ah, o filho de Odin não sabe dessas coisas. Ótimo, cara. Vamos ver aqui. Dá para entrar. Está cheio de raio. Viu? Com brevidade. Dá para entrar aqui. O elevador não é digno. Ótimo, ótimo, ótimo. Temos aqui um ponto de interação para árvores. E a gente precisa do nosso gravetio preferido. Nosso gravetio preferido. Good. Vamos já na forma grandona, porque aí tem que virar... Não, eu que sou. Ele vai ter que interagir. Isto, garotão. E aí, a gente consegue. Bem, isso tecnicamente não é um cubo. E com certeza não é do tipo cósmico, que é o que eu estou procurando. Isso que dá a ouvir informações de má qualidade. Que tal você levar essa coisa e esquecermos que isso aconteceu? Olha o seu naipe. Você está vestido com uma roupa de jacaré, moça. O que está acontecendo? Você está buscando credibilidade aonde? Isso é o quê? Uma fantasia? Ou um disfarce? Talvez um disfarce, gente. Vamos ficar aqui do lado dela todo mundo, para que se falar que a gente é doido, todo mundo é doido junto. É assim que funciona a vida, cara. Quando você tem amigos, vocês são doidos juntos. É isso aí. Nossa grande amiga, Agente 13. Se fosse o Agente Williams, a gente já tinha ido embora. Nem tinha feito a quest. Não, mentira. A gente tem que respeitar até as pessoas que a gente não gosta, cara. Vamos então, peraí, dar outro pause aqui no mapa, porque eu não esperava que fôssemos resolver este enigma tão rapidamente e com tanta habilidade. Aqui a gente tem o Ator dos Vingadores. Ah, e ó, a missão do Hitmonkey. Vamos até lá, porque é hora de encontrar o macaco assassino de macacos. E saber um pouco mais da história dele, quem sabe, abri-lo no final dessa missão. Tem um brrrr aqui. Talvez alguém esteja com frio e congelado. E talvez a gente esteja prestes a encontrar mais um picolé de Manhattan. Será? Ok. Nada. Ah, falei, falei, falei. Achamos mais um picolé de Manhattan. Tó. Utilize seu raio. Eu acho que não vai dar certo, não. Mas o raio também pode ser quentinho. Derrete? Não, não derrete. Lamentavelmente a gente precisa de outros poderes. Então, Capitã Marvel. Vem cá. Show. Pelo menos tem saúde. Ela começa a espirrar e tá tudo lamentável mesmo. Pronto, ô, Capitã. Aqui, ó. Isso, ó. Pelo menos essa pessoa tá cheia da roupinha. Eu imagino. Vocês repararam como que eles melhoraram nesse jogo o movimento do rosto dos personagens? Eles estão evoluindo isso ao longo do tempo. A gente já teve um pouquinho disso no Lego Ninjago, o filme, o jogo que a gente tem sério aqui no canal. E agora também. Eu acho isso muito louco, porque até nos próprios filmes, isso é tecnologia dos próprios filmes Lego. A gente vê o movimento da face cada vez mais estruturado e mais sinistro. Eu acho isso muito louco. Eu não sei vocês, mas eu acho isso sensacional. Eu fico olhando e babando, falando caramba que época. Ó. Ah, cara. Então eu não sabia que o Hitmonkey, o nome dele era Assassimio aqui não. Vivendo e aprendendo lá. Vamos conversar com ele. Fala aí, Assassimio. Assassimio, tocadilho, entendeu? É, ele é um macaco mesmo. Então a gente tem que falar macaquês. Então... Ah, sabia. Tá, vamos ver quantas bananas tem a penca desse carinha aí. Ajuda a nós, Guepu. Ela é meio onipotente e onipresente, né? Ela tá lá na base e descobriu que a gente tá aqui. Valeu, Guepu. Pra você também. Beleza. Parece que esse carinha tá te desafiando a tentar o... É... O treinamento com o boneco de neve. Bom, não pode ser isso. Deixa eu tentar de novo. Aonde estamos? O que estamos fazendo? Não, é isso mesmo. Treinamento com o boneco de neve. Porque, obviamente, qualquer mestre em artes marciais competente treina com pilhas inanimadas de neve. Então, vai alegrar o pequenininho e experimentar ou não? É, vou, né? Não tem nada pra fazer. Vamos treinar com o boneco de neve. Nossa senhora. Sim, alguém já pegou. 480 bonecos de neve. Tem que matar com o tempo? Vamos, primeiramente, aqui, posar para uma foto com você, oh Hitmonkey. Oh, Assassímio. Quem que é o nosso outro querido aqui, oh? Grute. Grute e Assassímio. Eu tava prestes a viajar pra Antártida. Então, tudo isso veio bem a caminho. Tava prestes a viajar pra Antártida. Olha lá. Show de bola, cara. Olha a cara de bolado dele. Vamos lá. Eu acho que quando a gente começar a bater, a gente vai bater em todos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Hulk, porque o Hulk gosta de esmagar. E o Hulk é uma boa para esmagar. Vamos com o Hulk Ragnarok, vai. Ele é mais legal que o Hulk normal, não é? Comentei aí, porque nessa gameplay eu quero saber. Hulk Ragnarok ou Hulk normal? Hashtag Hulk Ragnarok ou hashtag Hulk normal? Qual é o seu Hulk preferido, caras? Vamos lá. Vou começar a bater. E lá vai. Aí. Temos 30 segundos pra matar 20 bonecos de neve completamente inocentes. Ele tá dizendo pra você acertar mais forte, mais rápido, melhor. Mas se quer saber, contanto que o boneco de neve faça puff, que diferença faz? A diferença é que você está treinando para matar assassinos na vida. Que? Então... Ó, ele parece feliz com você. Mas viu? Por que você acha que ele odeia bonecos de neve? Ah, talvez um dos bonecos tenha ganhado vida e destruiu a vila dele ou alguma coisa assim. Não, não. É outra história, cara. A gente perdeu aqui por um... De acordo com a tradição dos macacos, se você falhar, só poderá comer bananas, mofadas... Ha! É brincadeira. Ele só disse, tente de novo. Ainda bem. Não me zoe assim. Meu coração não aguenta. Eu não queria comer banana, banana, mofada. Vamos tirar o Hulk, caras. Porque a gente precisa de alguém que seja mais ágil, mais veloz e mais sinistro. Vamos tentar com o Homem-Aranha dessa vez e vamos ver se a gente consegue fazer. Vai, Homem-Aranha. Vamos testar aqui. E vamos começar aqui de cima. Porque aí a gente começa de um lugar que dá pra olhar o que a gente tá fazendo. Então vai. Tem os aracnídeas jogadas pra todos os lados. A gente precisa muito disso. Isso, aranha. Ele disse... Desperte sua banana interior para conhecer a paz verdadeira... Ah, ou alguma coisa assim. Eu não tava prestando muita atenção. Macacos gostam mesmo de bananas? Ou eu tô sendo ignorante? Desperte sua banana interior, cara. Lá vai. Oh, oh. Eu pesquisei e aparentemente macacos gostam de bananas. Vivendo e aprendendo, não? Aê, Homem-Aranha. É boa, cara. Cara, sempre soube que a gente podia contar contigo. Show de bola. Pô, acho que ele ficou satisfeito com a gente. Fala aí, gente. Ah, olha só. Ele disse que você esmagou bonecos de neve suficientes em um limite de tempo aleatório pra satisfazer a sede de gelo dele. E como recompensa, vai deixar você jogar como ele no jogo. Agora, isso não é uma macacada, hein? Tá bom. Tá bom, parei. Wempu desligando. É, o jogo conquistou mais um ponto na guerra de trocadilhos lamentáveis e eu estou aqui perdendo tempo, cara. Bem que eu podia usar essas coisas pra pagar o aluguel. Ótimo, caras. Então, o Homem-Aranha veio para o resgate e a gente abriu o Assassímio. Precisamos comprar ele, na verdade, né? Assassímio. Achei ele muito louco, cara. Olha lá. Ele vai ficar olhando pra gente aqui, ó. Vou empurrar ele aqui. Belo trabalho, cara. Belo trabalho. Foi incrível essa quest aí. Valeu, Assassímio. A gente não vai comprar nenhuma agora. Por quê? Porque estamos procurando mais e mais coisas para ganhar dinheiro e comprar os nossos blocos multiplicadores. Então, vamos destruir esses caras que estão sempre aqui. Essas múmias nunca desistem, caras. Eu já estou aqui, ó. As múmias mais insistentes da história de Manhattan. Vem sempre os mesmos caras. De dar uma surra neles. Eles são presos. Aí depois eles podem dar balsa. Aí eles voltam aqui e fazem mais confusão. E a vida continua se repetindo todos os dias, caras. 1.393. O que faltam 106 mil pra gente conseguir o nosso bloquinho. Famigerado bloquinho vezes 4. E é isso que a gente vai tentar. Vamos procurar mais uma missão aí, cara. Porque passaram relativamente rápidas. A gente tem o Kuluma aqui. Olha só. Tem uns que estão trancadas. Tem outras missões aqui que a gente pode fazer. Vamos ver. Tem corridas, corridas. Temos mais enigmas? Temos. Mas não vamos no enigma nesse momento, não. Vamos ativar o negócio do pântano. Lá no pântano do homem pântano. O do homem coisa. O man thing. Pra gente ver que atividades a gente tem no pântano dele. Não o que a gente vai fazer agora. Mas é um a menos que a gente vai ter que se preocupar daqui a pouquinho. Opa. Stan Lee em perigo, cara. Tem dois jacarés ali contra ele. Vamos salvar esse tiozinho Stan aqui. O que, né? Nunca. Pode me dar o que. Não importa qual é a sua idade. É demais. Pera aí. Tem um negócio de um leador ali. Pera. Por que eu não posso usar isso? É a lendária sorte de aranha agindo. Que lendária sorte de aranha, rapaz? Está muito louco. Aqui, ó. Nesse lugar aqui que a gente está vendo. Quase que na casa dele, né? Vamos entrar aqui pra ver o que acontece. Olha lá, cara. Tem umas plantinhas aqui. Deve ser tipo a casa dele. Tem uns pneus aqui também. Uma da Dengue, hein, gente? O pneu no pântano. Vai dar Dengue com certeza. Vamos lá, aranha. Ó. Quatro atividades no pântano. É. Melhor do que nada, cara. E tem um Stan Lee em perigo aqui que a gente já tinha descoberto, mas que eles mostraram pra gente. Está vendo? É legal. As atividades existem e estão por aí. Mas quando a gente vai ali no mapa, ele mostra pra gente. Então vamos lá tentar resgatar o titio Stan ali daquele ponto. Ó. Temos um negócio de interação aqui, psíquica. Então vamos tirar o aranha e vamos chamar ele o Doutor Estranho. Para que essa gameplay fique um pouco mais estranha, claramente, caras. Ó. Machado. Uh. Isso, cara. Isso. Aquela machadada psíquica que arranca mais um tabef de madeira. Agora o que a gente faz com isso? Não sei. Vamos quebrar primeiramente. Parece que há algum tipo de exposição rolando naquele edifício destruído. Pronto. Eu me lembro da primeira vez que encontrei um desses. Foi na universidade. Ou na dimensão negra. A gente precisa do aranha. Aquela fechadura estranha que o Doutor Estranho tem em seu santuário, onde eu posso arranjar uma daquelas? É muito estranho pra você arranjar uma dessas. É muito, muito complicado. Ó, vamos lá. Sobe aqui. Mira ali. Isso. E agora vai puxando. De repente a gente vai conseguir juntar uma madeira na outra pro Stanley poder vazá-la. Isso. Agora a gente puxa ele aqui também. E ele estará livre desse ataque de crocodilos. E mais um Stanley em perigo. Que deixou de estar em perigo. Graças às meninas super poder... Não, mentira. Há um membro do trio tremendão. E um cara muito estranho. Agora sim, tá mais seguro do que a gente acabou de falar. Bem, Stan. Jacaré não para de vir atrás de você. O Doutor Estranho nadando com o jacaré. De nada, titio Stan. Ele tá de crocotilagem. Entendeu? Mais um bloquinho. Mais um bloquinho dourado pra gente. Conquistado com o suor do nosso trabalho. E é isso aí, cara. A gente vai... Depois fazer mais uma quest. Da tia May. Mas nesse momento a gente vai encerrar a nossa gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado de mais um vídeo incrível de LEGO Marvel Super Heroes 2. A gente volta porque a maratona está sensacional. Espero que você esteja assistindo todos os vídeos. Mandando para os seus amigos. Enfim. Vamos que vamos. Rumo a um milhão de inscritos, caras. E eu conto sempre com vocês. Valeu? É nóis. Likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. E se inscreve lá no segundo canal também. Por que não? Né? Vai ter uns vídeos maneiros por lá. E é isso aí. Valeu. E tchau. Tchau. Tchau.